Linda essa cozinha, né? A sua pode ficar assim. De repente você não gosta desse estilo, não gosta do brilho, quer uma cozinha mais tradicional, quem sabe uma como essa daqui? Gente, vários modelos de cozinha assim na cozinha, é inteligente, não é, Lino? É isso aí, mais de 50 modelos, além da nossa fabricação própria também. Vem pra cá que eu tenho certeza que você vai fazer boa compra. Agora traz a planta, porque aí os vendedores podem sentar com calma, fazer o esboço do que você sonha, do que você imagina, passar pro computador. E aí sim, você vai ter a ideia e a certeza do bom negócio aqui na Cozinhas Inteligentes. E como que vai ficar, né? Você vai ter mais ou menos a visualização pelo computador de como vai ficar na sua cozinha. Bom, vamos convencer o pessoal aí com um precinho caprichado. Vamos começar. Essa é uma cozinha de lã, não é? A pérola, do jeito que você tá vendo, a parte de cima, a parte de baixo, sem os elétricos domésticos, nós vamos fazer o seguinte, seis parcelas de R$ 230,00. Barata, né? Tudo isso? Tem bastante peças, hein? Tem muitas peças, isso que eu tô impressionada. Bom, endereços. Bom, nós temos essa loja que nós estamos gravando, que é na Avenida Rebouças, R$ 2,910. Temos na rua Antônio de Barros, 2014, no Tatapé, na Avenida País de Barros, 956, na Moca, tá? Todas as nossas lojas com estacionamento. Essa loja da Rebouças, aberta até as 22h, de segunda a sábado, domingo, das 10h às 18h, em todas as lojas. Telefone? 3061-1393, Cláudia. 3061-1393, pode vir pra cá, porque tenho certeza que você vai ficar satisfeito. Sua cozinha pode ser bonita, como essa daqui. Cozinhas Inteligentes, aproveite. Tem a sob medida, tem quatro, tem banheiros, não falta nada. Tem pedra de granito, o que você precisar. É só vir. Corre.